Música Terra amada, São Paulo das missões Exo amigo dos filhos desse chão Quanta vida, cultura e tradições Cultivamos aqui com afeição Ei, avante São Paulo das missões Com as luzes do grande protetor Que o apóstolo Paulo missioneus Acompanhe esse povo lutador E o cantão seu caminho e contorneiro Continue engadeando seu valor Município formoso e radiante O suíço cantão das missões Todo vento de cores ventilantes Ouve o canto de nossas canções Ei, avante São Paulo das missões Com as luzes do grande protetor Que o apóstolo Paulo missioneus Acompanhe esse povo lutador E o cantão seu caminho e contorneiro Continue engadeando seu valor Piondeiros heróicos nos negaram E que a história de audácia e de fé As sementes já se multiplicaram Em São Paulo se orgulha do que é Ei, avante São Paulo das missões Com as luzes do grande protetor Que o apóstolo Paulo missioneus Acompanhe esse povo lutador E o cantão seu caminho e contorneiro Continue engadeando seu valor Desde os tempos difíceis e outrora Nosso povo é feliz e solidário Seu progresso notável é agora Vivo espírito comunitário Ei, avante São Paulo das missões Com as luzes do grande protetor Que o apóstolo Paulo missioneus Acompanhe esse povo lutador E o cantão seu caminho e contorneiro Continue engadeando seu valor